Oi amorecos, tudo bom com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui no canal, mais um vlog E começando totalmente aleatório esse vlog, gente Era pra ter começado no início do dia de hoje, mas foram todas as embolações que eu só comecei agora E eu quis começar porque acabou de chegar uma comprinha, pra quê, gente? Pro aniversário do Davi E eu queria começar um pouquinho com vocês a respeito disso e mostrar a comprinha, abrir com vocês, né? Esse daqui eu não vou aguentar de ansiedade pra deixar pra abrir depois Que eu sempre faço um vídeo de comprinhas pra aniversário e abro tudo junto Mas eu não vou aguentar de ansiedade, porque eu tô muito ansiosa pra ver esse daqui E aí eu vou mostrar pra vocês e conversar um pouquinho com vocês sobre como que vai ser O que que eu decidi pra esse ano, enfim E mostrar um pouquinho da nossa rotina, né? Agora já tá de noite, o Davi já vai dormir E amanhã cedo nós vamos sair, porque eu tenho consulta e ele vai ter que ir junto Porque o Jefferson vai ter que me levar, porque é muito longe daqui Então não tem jeito, ele vai ter que ir junto E aí eu já deixei tudo separadinho pra amanhã, porque a gente tem que sair bem cedinho Por causa do trânsito e aí eu vou mostrar um pouquinho pra vocês disso amanhã Mas por enquanto eu vou mostrar aqui a comprinha que chegou, ó Na verdade foram duas comprinhas, ó, e chegaram da Shopee Super rápido, gente, as duas E eu vou abrir aqui junto com vocês agora Começando por essa daqui de cima Ó, eu sempre falo pra vocês que eu compro lá, né? Esse daqui é papel fotográfico Que eu vou usar pra fazer os personalizados do aniversário do Davi Vocês sabem que geralmente eu mesmo faço, né? E eu uso direto pra várias coisas, gente Então eu comprei logo e aproveitei e comprei dois Porque só aquela promoção do... Não sei qual foi a promoção que saiu, gente Mas eu aproveitei a promoção E aí eu comprei dois pacotes Cada um vem com 50 folhas Esse papel é muito bom Eu já uso dele há bastante tempo, ó Essa marca aqui E ele é muito bom Aí eu comprei logo dois pacotes E esse daqui vai ser a lembrancinha do aniversário do Davi Uma das, né? E eu tava muito ansiosa Porque é a primeira vez que eu compro um produto desse estilo na Shopee Então eu tô muito nervosa Pra ver como que vai ser a qualidade Eu li os comentários E os comentários foram todos muito positivos Então eu confiei Já tô vendo que tá bem embrulhadinho Já gostei que veio na caixinha Porque é uma coisa que não quebra Então poderia não vir na caixinha Mas teve todo o cuidado de embalar assim Achei bem legal E... Vamos ver aqui, ó Foi super rápido pra fazer Eu mandei fazer umas bolsinhas personalizadas E lá eles mesmo desenvolveram o tema tudinho, né? Então vamos ver Ai, que fofinha, gente Eu amei Olha só que gracinha Essas bolsinhas personalizadas São pequenininhas, estreitinhas, ó Do jeitinho que eu queria Como se fosse uma necessiezinha, olha Um estojinho, digamos assim, né? E olha só que fofinha essa estampa Inclusive aqui já estou revelando O tema do aniversário do Davi, né? O tema vai ser Up, Altas Aventuras E olha Eu pedi 15 unidades aí Vieram 5 na cor laranja Assim 5 azul Com esse desenho da casinha E com os balões Eu escolhi colocar tudo sem nome, né? Escrito Pra poder a criança usar E não ter o nome de outra criança, né? E também vieram 5 amarelos Gente, eu amei a qualidade Além deles desenvolverem a arte do jeitinho que eu pedi E tudo mais, né? Foi super rápido o envio E ficou muito bom Muito bonitinho as bolsinhas Olha só que fofura, gente Tô apaixonada O tamanho também é ótimo Achei que poderia ser muito pequeno Mas não é Um tamanho bem bom Ai, vai ficar muito fofo Vou deixar o link do vendedor aqui pra vocês Porque realmente Eu gostei bastante Pelo preço que foi Eu achei que tá super justo, sabe? A qualidade e a entrega foi muito rápida Então vou deixar de indicação pra vocês Então bora aproveitar Que eu tô aqui mexendo nas coisas do aniversário Pra poder contar pra vocês o rolê do aniversário do Davi O aniversário do Davi De início, lá no início de quando ele nasceu, né? Eu queria fazer uma festa maior Uma coisa legal e tudo mais Só que o tempo foi se passando Eu não fui organizando com antecedência Tudo muito caro Fui pesquisando preços, salões Eu queria aqueles salões que é tudo incluso, sabe? Tudo fechado Num lugar só Você já paga o buffet, decoração O local Tudo por um valor só Mas, gente Fora da minha realidade Além do que onde eu moro Não tem variedade disso Então perto mesmo de casa não teria Seria um pouquinho longe E fora da minha realidade Pra ser sincero Não só da minha realidade Como do que eu pretendia gastar Com isso E aí nós tínhamos decidido Que iríamos então Numa pizzaria Como é muito comum as pessoas fazerem por aqui, né? Iriamos numa pizzaria Com as pessoas mais próximas ali E comemoraríamos ali Até então, né? Num rodízio de pizza Estávamos decidindo ainda Se cada pessoa pagaria um seu Ou se nós pagaríamos rodízio pra todo mundo Mas até aí, ok A pizzaria tem uma área aqui Despequenininha e tudo mais E a princípio ia ser isso Lá permite colocar uma mesinha de decoração Então a gente já tinha contratado também a decoração Pra poder colocar Só que aí, gente Alguma coisa me incomodou assim De que eu não queria fazer mais na pizzaria E aí, faltando um mês Basicamente, né? Falta praticamente um mês Pra aniversário do Davi Eu mudei totalmente de ideia Resolvi não fazer mais na pizzaria Porque eu acho que o ruim de fazer na pizzaria Número um, né? É uma festa de uma criança pequena Por exemplo, o próprio Davi Ele mesmo não ia conseguir aproveitar nada Nem num espaço que fica muito mais limitado Número dois Você perde muita privacidade, né? Não dá pra você conversar com todo mundo Geralmente fica aquela mesa grande Então quem tá numa ponta Não fala com quem tá na outra ponta Fica um negócio meio assim E fora que seria num sábado Eu já percebi que essa pizzaria no sábado Fica muito cheia Então fica bem apertado O espaço, a área aqui Fica cheia de crianças E eu vi que a gente não ia ficar muito à vontade E aí mudei de ideia E a princípio a gente ia fazer aqui em casa Onde eu moro mesmo, né? Ia fazer por aqui Já que era pra pouquíssimas pessoas Até aí tudo bem Só que tá chovendo, 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 chovendo Onde eu moro não tem asfalto É tudo de barro E tá barro pra tudo quanto é lado Então não dá pras pessoas chegarem aqui de carro E mesmo que cheguem O quintal aqui tá ruim de transitar Porque tá cheio de barro pra tudo quanto é lado Correria o risco de alguém cair No meio da comemoração E aí a gente tava pensando Então a gente tava tentando ver algum lugar agora Em cima da hora Pra poder fazer uma comemoração, gente Aí no meio disso eu comprei essas bolsinhas Que eu achei muito bonitinhas Isso quando eu tava pensando ainda Em fazer no rodízio Aí comprei algumas bolsinhas Só que aí de lá pra cá a lista já aumentou Então vou ter que aumentar a quantidade de bolsinha Vou ter que mudar alguns planos Enfim, mudar algumas coisas, gente Ai, por que que eu sou assim? Por que que eu não decidi desde o início fazer Um negócio que eu queria? Aí eu mesmo complico minha vida E aí a gente vai ver o que a gente vai conseguir fazer Sabe que vai ter muita mão na massa Muito DIY Muito... Se viram dos 30 Não sei como é que eu vou conseguir fazer isso, gente Com duas crianças Porque na verdade eu não tenho condição De pagar pra todo mundo fazer tudo, sabe? Encomendar tudo É... Pagar tudo E só chegar de convidada na festa Então Vou ter que botar a mão na massa mesmo E vamos ver como é que a gente vai se virar Vou guardar essas bolsinhas aqui Que eu já falei demais Vou dormir Porque amanhã vai ser dia de acordar cedinho E aí eu continuo esse vlog amanhã de manhã, tá bom? Boa noite Tchau 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 Bom dia Já no pique aqui, gente Já comecei arrumando aqui o quarto das crianças Não é nem arrumando, né? É aquele jeito básico que tem que dar todo dia Pra conseguir ser um ambiente Que a gente consiga entrar dentro Então arrumei aqui as camas Aproveitei e troquei a roupa de cama hoje Que tava precisando, né? Mas só dei uma varrida mesmo Catei as bagunças E já separei as coisinhas pra Manu ir pra escola hoje, ó Uniforme E separei aqui umas coisinhas Pra poder fazer um penteado nela, né? Que eu vou fazer Pra quem não sabe Lá no Instagram eu tô fazendo uma saga bem legal Eu fiz essa semana Um penteado Pra cada dia de aula, sabe? Ao todo vão ser cinco penteados Então quem não me segue por lá Tá perdendo esse tipo de coisa Eu vou deixar aqui o arrugou Pra você me seguir por lá também E aí Hoje é o último dia O último penteado Eu vou gravar agora Fazendo E vou levar a Manu pra escola também, né? Esse aqui são os bastidores Que geralmente vocês não veem por trás Mas que acontece no vídeo, né? Então já tá tudo aqui separado Aí eu deixo uma cadeira aqui, ó Onde eu... Onde ela senta Pra eu poder pentear Tem a ring light Que fica em cima Pra poder dar uma clareada Aqui o tripé Que eu vou botar o celular agora Então eu não vou conseguir filmar Pra vocês fazerem o penteado Porque eu vou estar filmando Em pé, né? Assim, com o celular Na vertical Pro Instagram Então por isso Eu não vou conseguir gravar hoje Mas quem quiser É só assistir lá Porque provavelmente vai sair lá Antes de sair esse vídeo aqui Que vocês estão Assistindo agora Deu pra entender, gente? Meio confuso, né? Mas o resumo da ópera É me sigam por lá também Vou começar a fazer o penteado dela Que a hora tá apertadinha hoje Ó, gente Manu já tá pronta Olha o penteado do dia Como ela tá linda hoje Olha, de uniforme De laço personalizado Olha Deixa eu mostrar É o lacinho de lápis É o laço amarelo Vermelho Isso aí E ela pegou a mochila Mas na verdade Hoje não precisa de mochila Porque é programação Pré-feriado, né? Então as crianças Hoje não vão fazer dever Vão ficar só brincando E se divertindo Aí não vai precisar Levar a mochila A Manu ganhou esse kit De mochila lindo Vem a mochila e a lancheira Olha Com rodinha assim A coisa mais linda do mundo Ela ganhou Eu mostrei lá no Instagram Pra vocês Não consegui mostrar aqui Porque não deu tempo Mas ela ganhou essa mochila linda Daí aqui dentro Tem uma parte do material dela Outra parte fica na escola mesmo Inclusive, olha isso, gente Preciso mostrar pra vocês Que temos aqui, olha As primeiras atividades Pra fazer em casa Os primeiros deveres de casa Eu não acredito Ó Isso Aí tem as coisinhas dela aqui Eu postei um videozinho curto aqui, né? Um short Mostrando Etiquetando todo o materialzinho dela Ficou uma fofura, gente Olha só Material escolar da Manu Todo personalizadozinho Ficou a coisa mais fofa do mundo E eu vou mostrando um pouquinho Em cada lugar, né? Nem sempre eu consigo trazer tudo pra cá Aí, ô, gente Eu vou fazer assim, ó Vou mandar só a lancheirinha Que veio junto com a mochila, né? Só com a aguinha gelada Uma toalhinha E só isso mesmo pra ela usar lá Tem uma criança ali fazendo bagunça Porque a escola da Manu É uma escola pública Então ela não leva lanche, tá? Ela não leva lancheira No dia a dia Ela come na escola Ela faz a refeição lá Inclusive, ela já chega almoçando lá, né? Então não precisa de lanche Essas coisas não Tchau, Manu Tchau Dá um beijo Até daqui a pouco Uma coisa que eu esqueci de falar com vocês, gente É que a Manu tá em horário de adaptação ainda na escola, né? Porque tem muitas crianças que estão iniciando agora A Manu tá na pré-escola, na verdade O antigo jardim de infância Ela tem quatro anos Ainda não é escola, assim De realmente alfabetização, né? É pré-alfabetização E muitas crianças estão entrando agora Então tem toda uma fase de adaptação Horário reduzido e tudo mais Mas a Manu já é super adaptada, né? Por frequentar a creche durante dois anos Então ela só fica de meio dia e dez às duas e dez Depois ela vai estudar no horário normal De meio dia e dez a quatro e dez Quatro e meia Alguma coisa assim Se eu não me engano E o turno dela é o da tarde Não tinha como escolher de manhã ou tarde Porque a turminha da idade dela só tinha de tarde E aí foi de tarde mesmo E ela tá estudando numa escola bem pertinho daqui de casa Ficou muito melhor Toda a parte de logística e tudo mais É uma escolinha de interior maravilhosa também Então nós estamos muito felizes E é isso, gente Agora é a hora de correr pro outro lado Tem que correr pra fazer almoço Dar almoço pro Davi que já tá atrasadíssimo Enfim, um monte de coisa Gente, ainda tô no mesmo vlog Mas é porque eu vim contar uma novidade pra vocês E pra contar ela melhor eu precisava disso daqui Botar a ring light aqui de frente pra mim Pra vocês saberem Que eu comprei um novo óculos, gente Até que enfim Faz três anos que eu tenho esse óculos aqui Já tinha passado a data há muito tempo E a minha visão já tava muito ruim com esse óculos, né? Já não tava legal Pro dia a dia em casa até que tava ok Mas pra dirigir essas coisas já tava muito ruim Então eu fui, fiz o exame Vi que o grau mudou e tal E resolvi mudar então o óculos Não só a lente, mas o óculos Já que esse aqui já tem três anos E vocês me cobravam muito isso De mudar de óculos, né? Falava, Breno, escolhe outro modelo Pra rejuvenescer seu rosto Combinar mais e tudo mais Quem me acompanha no Instagram também viu Que eu fui lá, né? Fazer o óculos E vocês até me ajudaram a escolher o óculos novo E ele já chegou aqui, ó E eu vou mostrar pra vocês E eu tô muito feliz, gente Muito feliz mesmo Olha aqui, ó Tá aqui dentro Vocês vão olhar e falar Brenda, é idêntico ao seu óculos anterior É muito parecido mesmo, na verdade Eu até tentei experimentar modelos diferentes E ver se eu gostava Principalmente aqueles de plástico Armação transparente Essas coisas assim Mas eu não curti Acabei não curtindo E aí Eu acabei pegando uma bem parecida Daqui que eu tenho Mas com algumas coisinhas a mais, ó Ela é bem parecida Só que ela é O formato é um pouquinho diferente E também Essa daqui tem umas tecnologias diferentes Que é o quê? Tem filtro azul Vocês estão vendo que tá ficando azulzinho, ó As coisas Por quê? É... Pra tela de celular Luzes assim Não afetar tanto a minha visão Ficar mais confortável Não ter mais enxaqueca Igual eu estava tendo E tudo mais E também é antirreflexos, gente Vocês estão vendo que esse meu óculos aqui, ó Tem várias ring lights aparecendo aqui, né? E toda vez que eu vou gravar Fica assim, ó Olha só a quantidade de reflexos Que fica E isso me incomodava muito nos vídeos Então agora eu acho que vai fazer uma diferença nisso, né? Vamos colocar aqui o outro Tico, 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 tico Ai, gente, peraí Óculos novo Grau novo Calma aí Ai, eu fico tonta Calma aí Ai, gente Tô enxergando tudo meio turvo ainda Porque o grau é bem diferente Mas Olha a diferença em relação ao reflexo, né? Só fica ring light de levinho aqui Assim, azulzinha Porque ela tem filtro azul Mas fica bem melhor o reflexo, olha Reflete bem, bem, bem menos Então nos vídeos a qualidade vai ficar bem melhor E o modelo, eu gostei Que ele é mais puxadinho aqui em cima Então eu acho Eu acho, né, gente? Que afinou um pouco mais o meu rosto É impressão minha Eu tô louca Comenta aqui embaixo Eu sei que vocês queriam me ver com modelos diferentes de óculos Mas tudo é uma evolução, né? Quem acompanha o canal lá do início, ó Antes da Manu nascer Quando a Manu nasceu, era recém-nascida Vai lembrar o óculos que eu usava antes Eu vou deixar até um print aqui dessa vergonha Eu usava um óculos que não tinha nada a ver comigo Então já foi uma evolução muito grande Eu passava aquele pra esse daqui E agora já é uma evolução passar desse pra esse daqui Com esse puxadinho Porque antes eu não conseguia me adaptar com isso Então a próxima etapa eu tô querendo fazer um outro óculos Pra deixar de reserva e que seja com uma proposta diferente Pra eu ter duas opções Pra combinar com looks e tudo mais Mas pelo menos agora eu já tenho um óculos novo Olha, gente Ele é bem bonitinho aqui do lado Do jeito que eu gosto, fininho, de metal E é isso Eu tô muito feliz de compartilhar com vocês Tinha muita gente me cobrando Gente até Falando, tu tá feia que esse óculos de mulher vai trocar Então enfim, gente Consegui trocar de óculos Na hora da noite pro dia, né Mas valeu a pena esperar Porque eu consegui pegar um óculos bem melhor Do que o que eu tinha antes Com tecnologias que esse meu anterior não tinha Então eu tô muito feliz E queria compartilhar com vocês essa novidade Por sinal, já almocei E eu pisquei, né Dei comida pro Davi Fiz almoço, almocei Deu a hora de buscar a Manu Nós vamos descer pra poder buscar Já que é esse horário reduzido E depois quando ela estiver no horário oficial Eu vou gravar um vídeo de rotina escolar Pra vocês verem como que é Toda a preparação, estudo Tudinho direitinho, né gente Mas eu queria mostrar pra vocês Porque eu fiquei devendo mostrar o primeiro dia de aula Dessa vez aqui Todo ano eu faço, né De mostrar o primeiro dia de aula Dessa vez eu não consegui Porque ia ser num dia Mas não foi porque ela teve terapia Aí ia ser no outro dia Não foi porque não teve água Aí no outro dia eu não sabia se ia ou não ia Na última hora eu descobri que ia ter aula sim Porque a água tinha voltado Então foi meio assim No susto Eu não consegui gravar pra vocês Mas eu queria mostrar um pouquinho De como tá sendo a nossa rotina Por enquanto Depois eu mostro com mais detalhe Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Meus amores Desse vlog feito com muito carinho Obrigada por ter assistido até o final Um super beijo Tchau